Olá aluno do segundo ano, essa é a nossa atividade de arte. Na última aula, homenageamos os artistas plásticos. Vamos para a atividade de hoje, materiais que viram arte. Há tempos, a natureza é explorada para a produção de materiais. Pedras se transformam em esculturas, tintas em pinturas. Há tanta coisa que encontramos na natureza e no dia a dia que podemos usar na criação de arte. Basta querer, pesquisar e imaginar que tudo pode se transformar em arte. Olhe bem para as imagens a seguir. Você percebe a variedade de cores? Veja a variedade de cores que a artista Alice Aybara conseguiu fazer com diferentes tipos de terra. A artista Alice cria suas pinturas usando as tintas feitas com terra. Ela conta que aprendeu com a sua avó, a artista Helena da Terra. A pintar ia fazer tinta usando a terra como corante. As duas adoravam retratar a mãe natureza. Alice disse que a maioria das pessoas não consegue todos os tons de cores que podemos obter com a base do elemento natural. Ela já pesquisou bastante e conseguiu encontrar mais de 20 cores diferentes de terra. E usar essas tonalidades. Agora é a sua vez. Vamos criar tinta usando terra. Você vai precisar de uma pá pequena, porções de terra de diferentes tons, uma peneira, cola branca, que pode ser a sua cola escolar, um pouco de água e alguns potinhos. Como fazer? Pegue a pá, os potes, uma peneira e procure suas terras preferidas. Peneire a terra e deixe-a sem pedras, folhas ou outros materiais. Coloque porções de terra em potes diferentes. Use um pote para cada cor de terra. Para fazer a tinta, é preciso adicionar um aglutinante. Pode ser cola branca comum, a cola escolar. Misture bem a cola, a terra e coloque um pouco de água como solvente, para que a tinta fique na consistência que você desejar. Então, estão prontas as suas tintas de terra. Faça uma pintura utilizando as tintas que você produziu. Então, você vai ter duas aulas para essa produção. Uma para produzir as tintas e a outra, então, para produzir o desenho. Depois, como a gente sempre faz, você envia a foto. Agora, utilizando a nova plataforma, o Google Sala de Aula. Quem ainda não tiver acesso à plataforma, pode enviar por e-mail ou pelo WhatsApp. Mas, eu sugiro que vocês já vão se adaptando, porque precisamos utilizar a nova plataforma, o Google Sala de Aula. Bom trabalho! Um beijo da professora Dani.